O Feirão Caixa da Casa Própria 2018 já começou e a segunda etapa vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de maio, no Rio de Janeiro, em Uberlândia, Belo Horizonte, Goiânia e São Luís. Confira os horários de funcionamento, descubra as melhores condições usando o simulador habitacional caixa no site e vá preparado para o feirão. Legenda por Sônia Ruberti